3, 3, 8, 2... É boa a proteção, Ele é a torre de libertação, nós que confiamos no Senhor. 3, 2, 3, 9, 1... 3, 2, 3, 1... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 3, 2, 3... 4, 3... 4, 3... 4, 3... 5, 4, 3... 5, 4, 3... 5, 5, 6... 5, 6...